Estou sempre o quê? Problematizando. A gente falou muito isso, sobre o papel da insatisfação como um motivador, um incentivador da nossa evolução. Mas eu fiquei pensando, se a gente não pode compreender de outra maneira, vou me usar de exemplo. Eu estou satisfeita com as minhas conquistas, eu estou satisfeita com aquilo que eu faço, eu estou satisfeita com a forma que eu vivo, mas isso não me faz estacionar. Reconhecer que, ok, está tudo bem, não me deixa paralisada, porque eu quero mais. Então, eu me sentir satisfeita com o que eu já tenho, não inviabiliza o meu desejo por mais. Eu gosto da frase do Fernando Pessoa, que é, quero tudo e um pouco mais, se puder ser, ou até se não puder ser. Eu estou sempre buscando coisas novas, mas eu estou satisfeita. Sim. Então, é assim mesmo que funciona, segundo o que o Freud vai trazer. O Freud não se debruçou muito sobre o tema da felicidade, ele estava muito mais preocupado com a saúde e doença. Mas, a questão da felicidade para o Freud era o quanto você se aproxima do seu ideal de eu. Então, é algo que você sabe que você nunca alcança, mas que você, se está relativamente próximo, você se sente satisfeita. Mas não completamente satisfeita diante da vida, no sentido de se despedir da vida. Mas, querendo mais da vida, ou querendo se projetar mais para a vida. Ele usa muito essa imagem de que a gente é um ser que se projeta para o mundo. Então, quando ele fala do amor e da libido, é isso. Aquilo que sai da gente como pulsão e que encontra objeto no mundo. E que encontra, por exemplo, no trabalho, ou na música, ou no saber, no autoconhecimento. E você investe ali, justamente, isso faz com que a vida ganhe movimento. E o contrário para ele é a morte. Seria essa estagnação. Uma frase clássica dele é que a vida atrapalha a morte. Ou seja, esses obstáculos que a gente tem na vida é o que faz com que a gente continue vivendo. E que atrapalha a morte de se concretizar. Que é esse estado de nirvana. Que é esse estado de completa satisfação. Por outro lado, por exemplo, os gregos. O Karnal pode me ajudar aqui. Ele dá uma força nessa parte. Eles têm uma ideia de felicidade, que é sempre essa coisa. Que é um estado onde você entende que ele se basta por si. Ou seja, não é algo que eu estou fazendo para uma outra coisa. Eu faço aquilo porque eu gosto de fazer aquilo. E eu me sinto muito bem fazendo aquilo naquele momento. Então, tem a ver com o exercício. Enquanto eu estou fazendo aquilo, estou feliz. No momento em que não estou mais fazendo, é outra situação. Uma satisfação de processo. Pois é, eu como analista, só posso ser feliz sendo analista, enquanto eu estiver sendo analista. Se eu estiver impedido de ser analista, não dá para dizer que eu sou feliz sendo analista. É uma questão lógica, importantíssima. E no caso da vida feliz, seria uma vida onde eu tenho, dentro do meu tempo, a possibilidade de fazer muitas coisas que me fazem feliz. Que legal.